Olá senhoras e senhores, muito boa tarde nesse dia 16 de dezembro de 2022, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guarães Abolindo Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea Sistema Solar, Universo mostrando aqui pra vocês a beleza, o encanto da nossa rua Essa senhora que vai passando aqui, essa aqui ó, é minha amiga de infância, tudo bem garoto? Nós íamos para as festas, geralmente voltávamos juntos, foi um tempo bom Época das festas no Grêmio dos Ferroviários da Francisco Sá Aqui você já encontra todo e qualquer tipo de bolo, tortas, salgados e pratinhos típicos, viu? Exatamente aqui, nesse dia 16 de dezembro de 2022, já observe aqui o canarinho espanhol cantando, né? Nunca mais nós já havíamos trazido os canarinhos pra cá, porque a gente coloca aqui, fica batendo papo, esquece De repente chega um gato e pá, derruba a gaiola Essa é a Luiz Guimarães Esse bairro é o Alvaro N e aqui os pombinhos, ó Os pombinhos com fome, senhoras e senhores E se não der comida a eles até 17 horas, até 17 horas eles se recolhem aos seus devidos pombais Pombais, local de moradia No caso de pombos de rua, aqui eles não tem pombal, né? Moram na rua, mas pombos que possuem seus respectivos donos, né? Eles com certeza tem, tem um pombal onde ele tem alimento Tem os caixõezinhos, as caixas pra reproduzir, que nós chamamos de caixões A gente não gosta desse termo, né? É, tem pombal, eles são criados em pombais Os pombos, os rios, né? Que pertencem aos colombócos São bem cuidados mesmo Eles vivem dentro do pombal E são liberados pra voar apenas por duas horas por dia no máximo E, então, a alimentação balanceada tem, no mínimo, uma pessoa pra cuidar deles o dia inteiro, né? Limpando o pombal pra que não acumule em fezes E, detalhe, tomam vermífero e vitaminas, né? Pra que os mesmos tenham resistência para voar Porque todos os anos tem o campeonato de colombopili O que é colombopili? É arte de criar pombos correios Ou seja, a galera aqui do Ceará Eu solto os pombos 5 horas da manhã em Salgueiro, Pernambuco Pra ele chegar aqui no outro dia, Salta, por exemplo, sexta-feira, né? 5 horas da manhã Pra ele chegar no outro dia, 5 horas da tarde Porque o pombo voa duas horas e repousa durante duas horas O correio, né? O correio Esses pombos aqui são pombos de rua Que tem fraquíssima, alguns profissionais É uma fraquíssima raça de correio aqui, né? Porque tem muitos aqui que ainda são da raça dos pombos que eu criei Mas o correio legítimo mesmo O belga, principalmente, pombos de voo Tipos pombos do outro lado Pra quebrar o nosso abraço pra família Eles voam duas horas E repousam duas horas Só tem Salgueiro 5 horas da manhã de um dia Ele volta pra estar aqui no máximo 5 horas da tarde do outro dia E por que de Salgueiro, Pernambuco Ou então de Feira de Santana, Bahia Porque desses dois estados Dessas duas cidades localizadas Nesses dois estados, né? Salgueiro e Feira de Santana, Pernambuco E Bahia, respectivamente Lá pra cá Aqui pra Fortaleza Não tem Nenhuma serra com mais de 200 metros Porque o pomo só voa Até 200 metros de altura Se ele pegar uma serra com mais de 200 metros Ele vai rodear a serra todinha Vai mudar a trajetória E poderá se tornar Se cansar E E se perder E se tornar Cansar e se tornar alvo do caçador Ou do predador, né? Tipo gavião Enfim, agora o celular deu problema aqui na tela, rapaz Aí ela voltou ao normal Bom Senhoras e senhores Falamos aqui um pouco de columbofiliarte De criar pombos correios E quem pratica essa arte é o columbófilo Os pombinhos comeram, como nós falamos, ó Já são em torno de 17 horas Já se mandaram rapidamente Para Seus devidos locais de dormida, né? E também para alimentar os filhotes Aqueles que estão de filhotes, né? Então nunca deixe ninguém passar fome, que é ruim, ó É do contrário Se puder, você vem para cá e paga alimentação Aqueles que tem aqui Da melhor qualidade Tá? É só chegar aqui no cantinho da merda Que você vai encontrar os melhores bolos, salgados, tortas E comidas típicas em geral Até as 21 horas Ou seja, até as 9 da noite Beleza, garoto? Ela com certeza vai ficar aqui Tá bom? Disponibilizando aí toda essa alimentação bacana Bem feita, gostosa E higienizada para vocês No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E mais um vídeo legal aqui na rua Luiz Guimarães A melhor do universo Tchau, tchau, pessoal Essa rua é demais Valeu, Jesus E aí, que são Paulinas Tchau, tchau Obrigado.